Ouro Preto é uma cidade onde as repúblicas estão presentes com muita força. E no Povo Fala de hoje, fomos em algumas delas para saber como as pessoas estão se preparando para o Carnaval 2018. Confira! Como você está se preparando para o Carnaval? Eu estou pensando bastante em fantasia para fazer em casa mesmo. E estou organizando a questão de financeiro, vendo como vai ser para a alimentação. Mas eu estou muito mais preocupada com a fantasia e como vai ser os dias. Além da chuva que está aqui e como vai ser para organizar isso, para ir para os blocos, para voltar. Pensando mais nisso. Então, a nossa casa, a República Cravo Canela, ela é casa de apoio da Arca de Noé. Então, a gente está desmontando a casa, colocando os móveis, recolocando os móveis nos lugares. Tentando organizar da melhor maneira para estar recebendo os turistas. E preparando também as fantasias, porque cada dia tem um tema as festas. Então, pensando nos temas que as festas vão trazer. Tentando conciliar com o final de período da faculdade, que está uma loucura, porque essa é a última semana de aula da gente. Então, é entrega de todos os trabalhos. Pensando no Carnaval e essa chuva também, que também não está ajudando muito. Mas tentando conciliar tudo, da melhor forma possível e o mais rápido, porque a contagem está regressiva. Então, eu acho que não adianta nada a gente se preparar uma semana antes, né? Tem que ser uma coisa que vem ao longo do ano. Então, com uma alimentação saudável, praticando esporte, para nesses períodos de Carnaval ou feriado, que a gente costuma exagerar bastante, para o corpo não sofrer tanto, né? Então, geralmente, eu não passo aqui em Ouro Preto, né? Eu prefiro voltar para a minha casa, que é um lugar... Eu não gosto muito de Carnaval, então eu prefiro ficar em casa descansando, mas tranquila, e porque também eu moro muito longe. Então, é um feriado extenso que eu aproveito para ficar com a minha família.